Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vai, vai, vai! Nossa, eu devia ficar de olho na polícia! Foi mal, pai! Meu teatro está passando por algumas dificuldades atualmente. O que eu vou fazer? Fecha? Um concurso de canto! Pensa bem, seu vizinho, o gerente da mercearia, aquele franguinho, aquele ali! Talento real da vida real! Norman, por favor, diz a eles como sou boa cantora. Ah, você é demais, amor. Ó, a pia do banheiro entupiu de novo, hein? Eu tô aqui pra ganhar! O prêmio vai ser meu! Todos na cidade têm uma chance de ser uma estrela! Oh, my gosh! Look at her butt! Tá bem? Sim, tô ótimo, obrigado! E você? People say, yo, Humpty! You're really funny looking! Darling, stay with me! Legal! Esse show não vai salvar o seu teatro! Tá na hora de seguir em frente! Ué, você sabe o quanto é importante pra gente! Você não sabe cantar! Tem que mostrar o desejo e a paixão! A paixão acabou há algum tempo! Não vai acreditar no que eu fiz hoje! Pai, eu não quero ficar na sua gangue! Eu quero ser cantor! Como é que eu vou ter um filho como você? Pai, espera! Eu tiro você da cadeia, prometo! Eu preciso de algumas aulas extras de piano! É, foi muito ruim mesmo! Um momento decisivo em nossas vidas! Vimos que chegamos em três horas, não? Sim! Sabe o que é legal em estar no fundo do poço? Só tem um jeito de sair! E é... Pra cima! Sim! Quem canta seus malos espanta! A loja será fechada em 15 minutos. Moça do Corredor 6! Foi... Sensacional! Sim!